Bem-vindo ao canal A Capela Estupimiquins. Se inscreva no canal e deixe seu like. Amo tanto e de tanto amor Acho que ela é bonita Tem um olho sempre a boiar E outro que agita Tem um olho que não está Meus olhares evita E outro olho a me afegalar Sua febita A metade do seu olhar Tá chamando pra luta aflita E metade quer madrugar Na bote deitar Se os seus olhos eu for cantar Um seu olho lhe atura E outro olho vai desmanchar Toda pintura Ela pode rodopiar E mudar de figura A paloma do seu mirar Virar miura É na soma do seu olhar Que eu vou me conhecer inteiro Se nasci pra enfrentar o mar Vou falar o ler Amo tanto e de tanto amor Amo tanto e de tanto amor Acho que ela acredita Tenho um olho a pestanejar E outro me fita Suas perda Suas pernas vão me enroscar Num balé esquisito Seus dois olhos vão se encontrar No infinito Amo tanto e de tanto amor Em Managua Temos um tigol Já pensamos em nos casar Em Puerto Rico A capela estupiniquins Amo tanto e de tanto amor